A bike é minha vida, simples e resumidamente, né? Vivo, pedalo, trabalho, dependo dela, então eu não teria palavra melhor para definir a bike para mim como a minha vida. Lá, quando eu tinha 5, 6 anos, meu primeiro contato. Papai Noel que me deu, me deu essa bicicleta crombada. Desde 1992, meu pai, que é representante do ramo de bicicleta, sempre foi. Tem loja, então eu já nasci, fui criado dentro da loja. Sempre tive vontade de aprender da forma correta. Eu ia para a oficina, mexia com o menino, com o mecânico, ensinava uma coisa ou até aquele vício. Mas eu queria tirar esse vício de dentro de mim, queria aprender da forma correta. Por isso que eu tive a iniciativa de vir para a escola para aprender. E os pais, a primeira oportunidade foi me incentivar, me deram total apoio. Eu falo para aproveitar cada instante, que ia ser um momento único na minha vida. A escola aqui também me ensinou muito, tanto mais fácil de fazer, quanto mais eficiente. Olha, a escola Parquetur, assim como nós mecânicos formados aqui, nós temos a responsabilidade de se capacitar ainda mais. Totalmente diferente. Hoje o Caio sai com sede daqui, com muita sede de conhecer ainda mais. Profissional, internacionalmente agora, porque eu não tinha esse certificado, agora eu tenho. E não vou parar por aí. Meu maior desafio agora é conhecer mais ainda das bikes, dos manuais de cada fabricante. Conhecer cada modelo de bicicleta. Conhecer a necessidade dos clientes. Oferecer um serviço de excelência. Buscar sempre um serviço de excelência, não importa qual seja a bicicleta. Levar esse aprendizado todo para nossas lojas. Também para a Feira de Santana. Eu tenho participação e tenho o dever de contribuir com a minha cidade, para que ela cresça ainda mais com bicicleta. Eu tenho participação e eu tenho participação.